Financiar atividades que promovam o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. Essa é uma das prioridades do Plano Agrícola-Pecuário 2013-2014. Por isso, o volume de recursos para as atividades do Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono ABC chega a mais de 4 bilhões de reais. Numa área de 242 hectares, em Trajanópolis, no estado de Goiás, seu acilino planta eucalipto para carvão e lenha. Mas este ano, ele resolveu aproveitar melhor o espaço e diversificar a produção. Para isso, ele contratou um empréstimo de 650 mil reais do Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, para o plantio de pastagem, lavoura e floresta. Com o dinheiro que ele terá 10 anos para pagar, a juros de 5% ao ano, o agricultor já plantou 105 hectares de eucalipto e 120 hectares de renovação de pastagem. A vantagem é que me permite dois tipos de atividade, dois tipos de produto, que é gado e eucalipto, na mesma área. Isso permite uma rentabilidade melhor. Para financiar práticas sustentáveis na agricultura, como o de seu acilino, o volume de recursos do governo saltou de pouco mais de 3 bilhões para 4 bilhões e meio de reais. A prioridade do Plano Agrícola 2013-2014 é o Programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que financia tecnologias que aumentam a produtividade com menor impacto ambiental. O Plano Agrícola e Pecuária 2003-2014 é o mais abrangente e maior em volume financeiro já lançado no Brasil. O total de recursos liberados para a próxima safra é de 136 bilhões de reais. Vai contemplar em 5 bilhões por ano, num período de 5 anos, com taxas de juros de 3,5%, 3 anos de carência e 15 anos de prazo. Dentro exatamente do que o setor nos reivindicou, nós conseguimos esse avanço. O prazo para o agricultor ter acesso ao crédito termina no próximo dia 30 de julho. Todas as informações estão no site do Ministério da Agricultura.